Às vezes eu me olho e penso assim, ó, bah cara, eu sou muito incrível, eu sou linda, eu sou incrível, eu sou engraçada, eu sou comunicativa, eu sou amável, sabe, eu sou carinhosa, tipo, bah, eu tenho muitas qualidades. Mas aí eu penso assim, ninguém vai me amar. Mas tem isso também, tipo... É isso aí, meu querido, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E aí, guerreiro, tudo bem com você? Bem-vindo de volta a mais um vídeo. Como você viu aí na introdução, hoje a gente vai fazer uma análise desse vídeo aí da moça reclamando que ela não se sente amada, que ela acha que nunca será amada. Afinal de contas, o que está acontecendo? Será que um rapaz aí não está valorizando? Ou será que os rapazes não estão chegando? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? E olha só, rapaziada, vamos respeitar a moça nos comentários aqui embaixo, ok? Vamos debater os argumentos, mas com respeito. Queria saber se só eu que entro às vezes numa crise, assim, tipo assim... Ninguém mais vai me amar. Ninguém me ama. Tipo assim, não que ninguém me ama, mas tipo, eu não sou amável, sabe? Às vezes eu entro numa crise, assim... Tipo, eu sei que eu sou amável, racionalmente, eu sei que eu sou uma pessoa incrível. Tipo assim, às vezes eu me olho e penso assim, ó, bah, cara, eu sou muito incrível, eu sou linda, eu sou incrível, eu sou engraçada, eu sou comunicativa, eu sou amável, sabe? Eu sou carinhosa, tipo, bah, eu tenho muitas qualidades. Mas aí eu penso assim, ninguém vai me amar. Mas tem isso também, tipo, do nada, assim, embaixo é uma bad, é sempre assim. Ninguém me ama. O ser solteiro é eterno meme de... Estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste, eu vou ser solteira, eu quero namorada. E tipo, cara... Sei lá, eu tô numa bad horrível. Também tem esse sentimento, assim, do nede. Do nede. E o pior de tudo é que eu não tô triste se bota uma música feliz, vamos sair, vamos ver uma série, não. Eu tenho uma playlist, Dumb Sad, que é uma... é uma playlist que eu boto e eu começo a chorar, só a primeira música, entendeu? Eu começo a chorar e não paro até a última. E eu adoro, entendeu? Porque daí eu entro na fossa e fico ali, ó... E aí depois passa. Mas eu choro. Choro mesmo. Eu adoro. Vocês fazem isso ou vocês botam uma música, botam um filme e se distraem. Porque eu boto pra lista e assim, ó, me acabo chorando. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Na minha opinião, isso é um claro sinal do tal do inverno, meus queridos. Alguns de vocês aí duvidam dessa história de inverno. Falam que, ah, isso aí é impressão dos caras. Brother, isso daqui pra mim é um claro, claro, claro caso de inverno. Mas aí é aquela pergunta, né? Será que essa moça, ela não está sendo valorizada por um homem específico? Um cara que ela, de repente, gosta do rapaz e o cara não está nem aí, está tratando de qualquer jeito? Ou até, de repente, pode ser mais de um rapaz com quem ela está saindo aí, conhecendo? Ou será que é aquele caso, aquela situação de que os homens não estão chegando? Bom, eu assistindo o vídeo, claramente a moça é bonita. Ainda mais ela colocando ali uma produção, meu irmão. Certeza que ela arrasa aí numa balada. Então, brother, pra mim é certeza que estão chegando, certeza que tem atenção masculina. Mas ainda assim, né, surge essa dúvida aí de que ninguém mais vai amá-la, né? De que ela, às vezes, não se sente amável. Mas ela sabe que ela é amável. Ela sabe que ela é uma pessoa incrível, linda, engraçada, comunicativa, carinhosa. Mas ninguém vai amá-la. Cara, eu acho engraçado esse tipo de coisa porque, por exemplo, eu sei muito bem quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos. E eu não fico pensando assim, nossa, será que alguma moça vai se encantar por mim? Será que a minha cara amassada não é o suficiente? Brother, eu sei quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos. E assim, eu lido muito bem com isso. Eu não fico me importando se uma mulher em específico vai pensar isso ou aquilo de mim. Eu não tô nem aí. Agora, o mais interessante nessa situação é esse conflito emocional, praticamente, que ela colocou ali, né? Que ser solteira é um eterno meme, né? De tá feliz, tá triste, tá feliz, tá triste. Vai ser solteira, quer namorar, quer ser solteira, quer namorar. Brother, pra mim isso é uma clara, clara, clara demonstração do conflito, assim. Eu acredito que muitas mulheres estejam vivendo, atualmente, de querer viver fortes emoções, entendeu? Querer viver aquelas fortes emoções com o cara esteticamente destacado, né? O Shad, aquele cara alto, bonito, encheipado, uma combinação disso. Versos a estabilidade, né? A tranquilidade, o conforto, a segurança de um relacionamento sério, de um relacionamento estável. Até porque, cara, homem também tem um lance meio que isso, entendeu? Tem uma fase que o cara pode pensar, nossa, a vida de solteiro tá boa e tal. E de vez em quando o cara pensa, nossa, quero dar uma acalmada aqui e tal. Alguns homens, até pra focar na questão de trabalho, às vezes, começam a namorar, porque dá uma certa estabilidade na vida, né? Diferente de quem fica indo pra balada. Então, até com o homem, isso meio que acontece. Só que, no caso das mulheres, né, esse é o conflito. É o conflito entre querer viver as fortes emoções, querer ter a liberdade de, velho, fazer o que quiser, na hora que quiser, vai pro lugar que quiser, com quem quiser, do jeito que quiser. E não só isso, mas conhecer aí rapazes, né, que podem proporcionar aí essas fortes emoções, seja num encontro, seja em uma noite, entendeu? Passarem a noite ali juntos e tal, a questão da relação íntima. E fora isso, tem uma questão de drama também, né? Porque, enfim, pras moças, hoje em dia, a gente sabe muito bem que elas, algumas delas, né, estão vivendo esse drama aí com os chads, os caras que, brother, chamam elas pra sair, manda só um zap, os caras não querem saber de nada, a gente sabe como é. E, ao mesmo tempo, ela lida com esse conflito, né, de, nossa, mas será que não tá na hora de eu arrumar um namorado? Será que eu não ia tá melhor se eu tivesse no conforto agora, nos braços aí de um rapaz que me valorizasse de verdade, que me valorizasse por eu ser amável, incrível, engraçada, comunicativa, carinhosa? Porque, afinal de contas, os chads aí, brother, os caras que são cafa, eles não tão absolutamente nem aí pra isso, né? Os caras têm ali aquele rodízio, né, sai com uma um dia, sai com outra outro dia, e os caras não tão nem aí, nem troca muita ideia, só marca ali um zap pra, é, pra um pimba ali, pronto, acabou. Cês sabem como é. E, fora isso, ainda tem duas questões aí que eu acho interessante, que é o seguinte, é, esse conflito aí, com certeza, e por isso que eu falo que ele tem a ver com o inverno, que ele é um sintoma do inverno, porque isso, pra mim, claramente, é um impacto emocional duplo, assim, podem ser duas questões. Um, o impacto emocional do carrossel, né, de sair com um aí ou mais rapazes, né, porque os caras, enfim, a maioria, né, desses caras que são destacados aí, os caras vão querer sair um dia, meu irmão, teve ali relação, no dia seguinte não quer saber, vai sair dali a uma semana, dali a duas, três semanas. Então, tem essa questão aí do impacto emocional do carrossel, porque, enfim, quem tá, quem, os caras que tão vivendo na solteirice, eles não querem saber de nada, é um pimba e pronto, acabou. E também tem um impacto emocional, como eu falei, de lidar com o Shad, de, de repente, ela desenvolver, digamos, afeto, desenvolver um certo apego emocional a um rapaz específico, e esse cara ser um desses camaradas aí que tão saindo com várias mulheres e os caras não vão dar valor, os caras não tão nem aí pra nada. Então, assim, claramente, eu acho que as moças que estão em um relacionamento estável, que estão aí na segurança de um relacionamento com um bom homem, um cara honesto, trabalhador, de bom caráter, eu acho que essas moças estão ganhando hoje em dia, com certeza. Elas estão muito melhor emocionalmente, muito melhor mentalmente do que as moças que tão aí vivendo na solteirice. Agora, vale ressaltar aqui também, né, que o homem, no caso, a maioria dos homens, eles vivem isso aí, cara, desde o início da adolescência até vida adulta dentro, assim. Os homens que são medianos, né, medianos pra baixo, assim, os caras tipo eu aqui. Os homens que são medianos pra baixo, eles vivem isso aí, brother, desde o início da adolescência, que as garotas não estão interessadas, só querem os caras bambambam e tal. E aí, se esse homem na vida adulta, se ele, por exemplo, não evolui financeiramente, não se torna aí um homem de alto valor, enfim, não compensa a falta da estética com outros atributos, esse cara, ele praticamente vive um inverno aí eterno, né, brother? Mas, enfim, é isso aí, rapaziada, estamos vivendo essa era aí dos relacionamentos líquidos e, mais uma vez, eu digo, eu tenho certeza que as moças que estão dentro de um relacionamento com um bom homem estão muito melhores emocionalmente. E se você quer ser homem melhor, você precisa baixar o meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui! E aí E aí E aí